E o Haru... Fala galera, bem-vindos a mais um Zony Play Apareceu aqui, ficou na minha mão Fala galera, bem-vindos a mais um Zony Play Especial... Mangás Zony Play Primeiramente, nós da Zony Play gostaríamos muito de agradecer o Mano7 Que ele colocou a gente no High Stream Se você no meu vídeo está aqui embaixo Gostaríamos também de comemorar os 500 inscritos no canal Uuuu! Obrigado, a gente faz pra vocês E a gente está muito contente com vários comentários legais Eu estou ligado mesmo, viu? Vocês são muito fofos É meu filho é bicha Bom galera, então como hoje é tema mangás Nós resolvemos falar de alguns joguinhos que foram baseados em animes e mangás Se quiser colocar nos comentários os jogos que a gente não falou, pode colocar também Pode usar também Jogo Antigueira, que vale a pena lembrar Uma convidada especial, hein? Temos convidada especial hoje nesse vídeo Quem não se lembra de New York Show? Manchete, né? Não podemos fazer assim, Tinha? Eu não lembro Eu não assistia New York Show O meu top de anime foi Cavaleiro Zodíaco Mas eu também esturato Tá passando o joguinho aí? Joguinho? Mania de falar um diminutivo, coisa de criado E o outro jogo também baseado em anime é Bleach Flame Bringer, onde você sai regaçando tudo que mexe. Um dos jogos bem legais que foram adaptados para games foi o Astro Boy, que tinha uma mecânica bem simples, foi muito bem produzido e também agradava a galera da época. Outro jogo foi o JoJo's Biserys Adventure, outro jogo baseado em anime. Eu quero falar um! Mais um joguinho também agora, Playboy Dimension. Sailor Moon. Quem nunca assistiu Sailor Moon... Tô ligado com vocês aí moleque aí, vocês assistiram Sailor Moon só pra ver as meninéas... E... São... Vé, dá um pouco pra falar... Falando véi, tu vai lá falando, mano! Parece que... Aí... Tô indo jogar de... Será que aparece só assim? Tem que arrumou essa bosta! Eu vou falar Dragon Ball! Fora os outros milhões de Dragon Ball que existem! Quem souber de mais jogos pode pôr aí nos comentários! Que o que a gente está falando aqui são jogos né que... Eu acho que marcaram uma época aí, né? Mais um jogo também baseado em animes e animes novos. Naruto Ultimate Ninja Steam. Naruto Ultimate Ninja Storm. Adivinha. O que? Também não joguei. Não joguei. Ninguém assiste Naruto, não é verdade, velho. Ninguém assiste Naruto. Eu não sei como cada vez. Tem o carinha, tem esse negócio aqui, ó. Outros jogos também legais pra falar, que eu acho que marcaram. Os jogos são umas bosta, pra falar a verdade. São os Cavaleiros do Zodíaco. O anime é foda. Você falou maluco de cavaleiros? Você tá maluco, mano. Eles podiam ter caprichado muito nos jogos de cavaleiros. Cavaleiros do Zodíaco, Bravos Soldados, porque a gente fez o gameplay aí. O desafio que saiu no canal do Seven Extreme. Então, eu acho assim, a campanha. Aparece uma fotinha, você tem que ficar lento. Tipo, não tem animação, não tem CG. Parece ser um jogo do Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 2, mano. É, não, os caras tinham que melhorar nisso. E eu achei que faltou na dublagem também. São vozes que ficaram marcantes da época da manchete. E eu acho que a Bandai deveria caprichar e olhar um pouco pro Brasil. Nossa. Trazer aqui... Black Blocks. Black Blocks. Ah! E uma reclamação do jogo Cavaleiros do Zodíaco, Bravos Soldados. Denúncia. É, denúncia. Pode falar. Eles fizeram um jogo com 50 personagens. Não tem os caras da saga da Hilda, mano. De Asgard, mano. Tem 12 senhas no jogo. Não tem os caras da saga do Anel de Bellum, mano. Esse é o poder de cisne! Bom, galera. Como a gente falou no começo do vídeo, a participação especial de hoje. Um dos caras que inspirou a gente a fazer o canal. Junto com os outros dois retardados, amigo dele. Nossa, o Lago Game está o Pipipipitiu! Ele se ofereceu pra participar do programa. E ele vai falar um pouco aí dos jogos de mangá que ele curte, o que ele já jogou, o que ele acha legal. Direto da Espanha, mulher. Tem que ir lá no Unipro Internacional, mano. Tá gravando? Fala, pessoa da Zony Frey! Foi embora. Tudo bem? Estou aqui com as bichas do Welder e do Ricardo. Estão aqui. Estão aí. Estão por aí. Não sei o que eles estão. É isso aí, Pipipipitiu aqui na área pra falar de que, ó. Jogos baseados em animes. Eu acho tudo a merda. É, vocês eram a minha sincera opinião. Eu vim aqui até a Zony Play pra comentar. Tudo que eu mais gosto são esses aqui, ó. Os Cavaleiros Zodíacos. Só que, infelizmente, são todos barbostas. O último foi o que eu joguei um pouquinho mais. Mas é só pra quem é fã mesmo. Quem não conhece, quem não é fã, sabe porra nenhuma. Agora, Dragon Ball, Naruto. Essas bostas eu nunca joguei. Dragon Ball eu jogava Pipipitiu. Eu gostava, baixava. Quando tinha pra baixar, eu baixava. Mas era um contra o outro, era mole. Agora, o resto, realmente, gente, eu não tenho nem ideia. Acho foda. Mas acho que não acertaram ainda na fórmula de passar jogo de anime pra videogame. Eu acho que eles ainda não acertaram. É a mesma coisa de passar filme de videogame pro filme. E ainda não acertaram. Então, o dia que acertarem, que fizeram um jogo foda, eles falam que vão fazer meme ótica, o Jotia, vão fazer Dragon Ball, isso aqui. Até hoje, ó, não saiu um que seja repetáculo. Entendeu? Não saiu. Então, ó, é isso aí. Essa é a minha opinião. Eu tô esperando um, que eu vou olhar aqui na minha cola. J-Star Victory vs. Não sei o que. Esse jogo dizem que vai ser um crossover. É uma puta... É, Luffy, Torico, Yasuo, não sei nem o que é. Não sei o que é, mas tá todo mundo aí. Tá a bicha do C, tá geral. Então vale a pena. E aí E aí Então, todos, vamos começar! O mestre do Maffa 20 é a morte de você não está morto. Para o nosso amor, a nossa alma, o seu poder. O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o seu poder. Não podemos ir para o seu amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Galera, ó, essa é a minha opinião de jogos de anime pra videogame, que é isso aí, fiquem agora com essas duas baitrolas aqui, valeu galera, valeu pessoal da ZonyPlay, fui! Eu vou te mostrar uma coisa, tólera do dragão! Mano, a gente vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo, clica no curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, também acompanha a nossa fanpage no Facebook e no Twitter também. Compartilha esse vídeo com seus amigos! Legendas por TIAGO ANDERSON